Sr. Ministro, eu penso que se mantém a situação da falta de ligação final ao adutor da barragem do Funche, o que faz com que cerca de 700 agricultores continuem impedidos de usufruir daquele regadio, um regadio a que recebe associado a um investimento de 6,5 milhões de euros. Eu aproveito para informar que ainda esta semana o nosso grupo parlamentar apresentará aqui na Assembleia da República uma iniciativa sobre esta matéria. O Sr. Secretário de Estado, penso que conhece bem este processo, penso que o Sr. Ministro também conhecerá e eu aproveitava esta oportunidade para pedir um ponto de situação do processo e que palavra pode deixar sobre esta situação em que centenas de agricultores de Silves, Lagoa e Portimão continuam impedidos de usufruir deste regadio. Uma segunda nota muito rápida, Sr. Ministro, eu começo por fazer uma declaração de interesses enquanto arquiteto paisagista. Vou falar da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, que aguarda uma resposta a um pedido de audiência com V. Exª e eu penso que o Sr. Ministro compreenderá a importância do envolvimento da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, de se considerar esta Associação como uma parceira, nomeadamente em matérias como o Programa Nacional para a Política do Ordenamento de Território, como pode, ou sobre a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, já agora desenvolvido e aprovado pelo anterior Governo. Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, no âmbito da qual se deu esse verdadeiro avanço civilizacional, que é a paisagem passar a ser reconhecida como um valor estratégico de atuação do Estado. E, portanto, insistindo na minha declaração de interesses, apelava a este entendimento, ao reconhecimento da importância da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas como parceiros para as políticas do ordenamento de território e da paisagem. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Carlos Barros.